Bom, gente, isso aí, meu nome é Jamo Siqueira, vou cantar uma música de Chico Bizeira. Mas, com a vida leve, sim, não faça tudo o que quiser, não fica mais eu. Se tu quiser, eu tenho um sentimento pra gente sentar. Mas, com o jeito novo que te abraçar, tem peixe como peixe que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, eu tenho um sentimento pra gente sentar. Mas, com o jeito novo que te abraçar, tem peixe como peixe que ninguém nunca beijou. Mas, com o jeito novo que te abraçar, tem peixe como peixe como peixe que ninguém nunca beijou. Mas, com o jeito novo que te abraçar, tem peixe como peixe como peixe como peixe que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, eu tenho um sentimento pra gente sentar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL